Bom, amor tá boa de perna? Não, sei lá que ela tá, tadinha. Pelo amor de Deus. Não sei o que que é ver na garota, tá? Tá numa moleza. É, ela tá doendo, tá dormindo muito. Tá dormindo o dia todo. Mal humor que ela não consegue jogar fora. Não sei que ela não quer estar daquele jeito, eu sei. Eu sei, mas é... Nigo, ela não pode estar começando a ficar de deprê não, né? Eu tento dar o meu melhor pra ela o tempo todo. Mas não é um remédio que ela tá tomando, não? Eu acho que pode ser. Ah, meu filho, se o remédio tá me fazendo mal, fazendo eu dormir, eu não tomo, não. Seu? E a gente também tá ficando acordado muito tarde, né? Ontem foi até tarde. E a gente volta pra sala, eu e ela, pra trocar ideia. É, mas terça-feira é ruim, que terça-feira é até tarde. Aí vocês vão conversar. Aí fica muito tarde. Muito tarde. E aí E aí Obrigado.